Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, tem flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar num campo, se amar na réu vai escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Bronzear o corpo todo sem censura Pousar a liberdade de uma vida sem frescura Se você não vem comigo, nada disso tem valor De que vale o paraíso sem o amor Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Se você não vem comigo, nada disso tem valor Além do horizonte tem valor De que vale o paraíso sem o amor Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar Um horizonte esperando por nós dois Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Na-na-na-na-na-na-na-na-na Um lugar pra gente se amar Feliz Paso!